A Isabel mandou mais uma, um superchat de 10 reais, muito obrigado, e falou assim Marcela, vejo nos dias de hoje, nos dias atuais, que as pessoas não querem conviver com o lado ruim da vida Só querem estar felizes e satisfeitas o tempo todo Como a logoterapia enxerga isso? A logoterapia, ela vem com a ideia de a gente aprender a sofrer Porque essa questão da frustração, principalmente das gerações mais atuais para cá Isso é algo que a pessoa não aprendeu, não teve recursos E quando chega numa situação extremamente difícil, não sabe o que fazer e pode até incorrer A opção do suicídio Então assim, Victor Frank fala muito dessa questão do aprender a sofrer Porque o sofrimento, ele tem um sofrimento que é inevitável e o que é evitável O que é evitável é aquilo que está dentro do nosso controle Então assim, isso tem a ver com as escolhas também Tem determinadas escolhas que eu faço que isso vai me gerar sofrimento mesmo Por exemplo, se eu escolho um cara que é extremamente abusivo Isso vai me trazer sofrimento Agora, tem os sofrimentos da vida que é inevitável E aí, o que a gente faz? A gente precisa aprender a lidar com isso A gente precisa aprender a sofrer Pode acontecer da pessoa falar assim Nossa, que sofrido isso E meio que ir Não sei se essa palavra é a palavra, mas tipo Ir se encolhendo naquilo E tipo, ah, que dor, esse sofrimento todo E quando a gente fala aprender a sofrer É assumir uma posição Uma atitude Diante desse sofrimento Não cair para o campo da passividade Mas de você aprender a sofrer E ir conduzindo a vida Mas de uma forma que seja ativa Tem certas coisas que a gente precisa fazer na vida Para alcançar esse processo da busca pelo sentido Que necessariamente a gente vai sofrer mais Então, por exemplo, se eu quero Ajudar muitas pessoas com a minha empresa Eu posso escolher sofrer menos E trabalhar menos Só que, consequentemente, eu vou ajudar menos pessoas Ou posso falar assim Tá, eu vou ajudar essas pessoas E eu vou aguentar esse sofrimento a mais Para poder ter mais Para ter um propósito a mais Para realmente fazer sentido esse sofrimento Quando a gente fala de autotranscendência Ela não quer dizer com a quantidade Você pode ser muito significativo para uma pessoa Como? Você pode ser para várias Interessante Não precisa ajudar Mudar o mundo, né? Você não precisa ir para a África Você não precisa Enfim Você não precisa fazer grandes coisas Eu vou fazer grandes coisas Eu vou fazer grandes coisas Então Eu vou fazer grandes coisas